Bem-vindos, nerds e tudo, os fãs de jogos, ao Espectador de Aleatórios. Eu sou o granalista de esportes, nós temos na nossa tela o Shattered Uano. Shattered está caindo agora, após ter me dizimado do Gulag. Vamos ver qual é a desse rapaz, dessa play. Eu gostaria de saber também, tem uma galera aqui na live, a galera cola na live, porque quer aparecer no Espectador de Aleatório de todo jeito, tentando dar ghost, né? Se o Shattered estiver aí escutando a gente na live aí, é só balançar a cabecinha, tipo falando, opa, já foi rasgado, já foi rasgado, já tomou tiro, tomou tiro, amelhiante, é bandido, está por ali, está por ali, tentou virar, foi rasgado pelo Shadow. Já tem um a menos no jogo, o Shadow é quem é vindo, a gente vai acompanhar, já que o Shattered caiu ali, estava com o dedo no nariz, não luteou, não fez absolutamente nada, nem fez menção de se esconder ou de trocar com o amelhiante. O Shadow conseguiu trocar a bala aí muito bem, está com uma PP, 32 balas com munição de poder de parada, é uma daquelas pessoas que aperta o bolinha no controle e esquece, ó, aperta o bolinha no controle e vai só agachadinho, agachadinho foi para cima do Anon e consegue mais um abate, dois abates já para o nosso glorioso Shadow, e o grande órgão, ele tem algo para dizer para a gente. É, querido Ogro, essa abolição de poder de parada já está fazendo hora extra no Warzone, né? Ninguém gosta dessa merda, é algo que desbalanceia as trocas de tiro, assim como a concursiva e o silêncio mortal, é algo que não deveria existir no jogo, mas a Ravensoft é teimosa e gosta de manter essa putaria dentro de Verdansk. Olha só, vai abaixadinho mais uma vez aqui com a munição de poder de parada, abre a porta um pouquinho, empurra, sabe que tem um amelhiantezinho ali, escutou o loot do safado, abre pelo outro lado, pulou por ali, é uma Rose! Enquanto pulava do prédio, rasgou o Shadow! Shadow, muito bem jogado pela Rose, safado, mas, cara, completamente silenciosa a Rose também. Será que estava de silêncio mortal? Nunca saberemos. Uma Rose tenebrosa chamada Gotfire? Seria, jovens. O pessoal falou para eu não zicar aqui na live, falou para eu não zicar. Seria Gotfire o vencedor dessa queda? Seria, seria. Porque eu falo assim, pô Ogro, a gente nunca especta o vencedor do espectador de aleatórios. Você sempre zica o cara primeiro, entendeu? Só que eu não concordo, eu acho que zica é uma coisa que acontece, entendeu? Não é que eu estou zicando, que eu sou pé frio, que eu sou azarado. Não é que eu sou amaldiçoado, que eu estou amaldiçoando a play de quem eu estou observando. Não, entendeu? Não é isso. Ou é? Coloque aí nos seus comentários. Seria Gotfire o vencedor dessa queda? Ele que anda de lado, ele está na tática do caranguejo, É um Zé Controlão, dá para perceber pela movimentação da sua câmera. Abre a portinha por aqui, vai fazendo o seu loot. Olha o vantezinho aqui por parte do Igotfire, já marcando o vagabundinho dentro do Galpães. Ele marca por aqui, já teve um carrinho se aproximando. É o Ghost do Ogro. É um Ghost do Ogro se aproximando, está marcando a porta por aqui. Solta a concursiva, não pegou ninguém. Era uma granada de luz, na verdade. O Ghost do Ogro, já chegou de carrinho direto no Galpães. Está esperando o vagabundinho se expor. Tem gente encurtando para cima dele. O Gotfire. Achou o primeiro. Não viu, não atirou. Está ali, pelo outro lado da rua. Vem rajada para cima dele. E o MHV Shadow acaba eliminado. O Gotfire também cai. E foi o Nino Black 17. O Nino que voltou do Gulag e chegou por perto ali. Acabou eliminando o Igotfire, que estava derrubado no meio da rua. Tentando passar o seu revelo, fazendo os seus abdominais. Enquanto você passa o revérbio, você vê que o personagem fica assim, ó. Quando você está na academia, fazendo os seus abdominais, com certeza você lembra do Ogro falando que está passando o self-revérbio. O Pônei Maldito 97 é quem estamos espectrando aqui. Porque o Nino Black matou o Igotfire. E o Pônei Maldito matou o Nino Black. A gente pulou duas câmeras e vem para o Pônei Maldito. Que exibe uma câmera um pouco mais ágil, né? Uma gameplay um pouco mais fluida. Ele vira, ele puxa com mais facilidade. Seria, queridos espectadores de espectadores aleatórios. Pônei Maldito. O vencedor dessa queda está fazendo o seu contrato de oportunista por aqui. Acha um bolsetão, não pegou. Tem uma Galo 12. A Galo 12 está bastante forte no Varzon. Tem gente pistolando aí, porque a 12 está mais no meta. Na verdade, é uma arma que sempre esteve no meta. Ela sempre esteve forte. Ela está forte desde a Season 1. Já usei no meu loadout durante muito tempo. E de curta distância, realmente não tem para ninguém. A Galo 12 é realmente uma opção forte. Assim como temos também outras opções fortes, que a galera ainda não descobriu. A 12 de fogo, a R90, ainda está bem forte. Porém, sem o projétil de bafo do dragão. E existem também outras opções de 12 razoáveis, no mínimo. Tem gente pedindo o nerf aí da Galo 12. As automáticas, as semiautomáticas, em geral, são um pouquinho mais problemáticas. A Varre-Ruas, inclusive, tirada do chão por ser ali uma opção extremamente viável. Até desbalanceada para o começo do jogo, vamos falar. Comprinha por aqui. E a caixa de armamentos foi solicitada. Se está no pônei maldito, vai fazendo o seu loot. Já tem dinheiro, tem munições. E tem toda a condição de começar a trocação de uma maneira bem tranquila. Olha o Stop Empower na Mach 10. Stop Empower é foda, velho. Stop Empower é foda porque... Não importa se você surpreende o cara. Não importa se você troca bonitinho, não é rotino. Se o cara tiver Stop Empower, ele tem 50% a mais de dano que você. Nada tira da minha cabeça que... Olha o sprayzinho no vagabundo, atravessando a rua. Tem stand para cima dele, não conecta. Carrinho aparecendo por ali do outro lado também. Vagabundinho subindo o muro. Está cercado. Está cercado o pônei maldito. Pega o posicionamento de terreno elevado. Bastante ágil no controlão. Pônei maldito. Surpreende o vagabundinho. Ele está de poder de parada na sua Mach 10. Inclusive, Mach 10... Cara, com poder de parada, é como eu ia dizendo. O poder de parada, ele deixa o jogo muito mais casual. Nada tira da minha cabeça que a Activision deixa, né? A Ravensoft permite que o poder de parada esteja no jogo para deixar um pouco mais casual. Porque não importa, cara. Você pode surpreender o seu oponente. Você pode trocar bem. Não errar os tiros. Se o cara tiver com poder de parada, ele tem 50% a mais de dano que você. Mesmo que ele jogue tudo cagado. Mirou no seu peito, segurou o botão. Ele te matou. Não interessa, não interessa. É uma vantagem bastante injusta dentro do jogo. Talvez a mais injusta de todas. Incluindo a concursiva. Tá bom? Porque a concursiva todo mundo tem. O poder de parada, você vai achar na sua caixa. Cai com uma certa frequência. Mas aí, mais frequentemente do que você pode imaginar, você vai estar sem poder de parada ou com poder de parada, o seu adversário não. O nosso poder maldito é um pouco manco, né? Dá pra ver que ele vai dando um slide bem exótico por aqui. Ele não cancela o slide. Ele dá um slide, volta, dá um slide, volta. Acaba perdendo um pouco de tempo na sua movimentação. Vagabundinho ali atrás dos balcã... Opa, opa! Balcãs? Não, galpães. Kika Aistan, dá aquela voltada. Não acertou o vagabundinho. Marca por aqui da direita. E com poder de parada, o Luíde. Um abraço, Luíde. O Luíde, nosso espectador aqui da live, tentou surpreender o vagabundinho. Acabou rasgado. Falou, Luíde! Falou, Luíde! Seria jovens espectadores de espectadores aleatórios. Pônei maldito vencedor dessa queda. O Luíde foi atrás do Pônei maldito, acabou sendo rasgado no aberto. Ah, Luíde. Não foi hoje o seu dia, hein, Luíde? Ei, Luíde. O que aconteceu com o Luíde? A gente pode até mostrar aqui, ó. Falou, Luíde! Muito bom. Pônei maldito faz a sua rotação em direção à loja. Vai começar a puxar vante e caçar meliantes. Vagabundinho passando ali na rua. Desce o Pônei maldito. Dá uns tiros no muro. Só pra testar se o concreto estava firme mesmo. A vista com o vante e o meliantesinho na vila do Chaves. Está escondido dentro da casinha. O famoso Zé Casinha penetra pelo aberto o Pônei maldito. E marca. O Zé Casinha sai da janela. Acaba tomando aquela rasgada pelas costas. O Lio Rican. Mais um kill pro Pônei maldito. Que está brilhando nessa partida. A rancete dele douradinha por aqui. Cara, a rancete é maravilhosa. A rancete não tem porque você jogar de outra arma. Vem atualização. Sai atualização. A rancete ainda é o melhor rifle do jogo. Quem discorda de mim é clubista. Quem discorda de mim... Está errado. A rancete é maravilhosa. Tem mais pinguinhos vermelhos por ali. Tem mais ponto vermelho no mapa do que catapora. Em criança, fica todo vermelho, empolotado. Existe catapora até hoje, velho? Catapora é um negócio que tinha quando eu era criança. Eu não sei se tem catapora até hoje. Deixe nos comentários aí se tem catapora. No teto da TV Station, vagabundinhos. Tem três ali, hein? Será que encara o Pônei maldito? Pônei maldito contra três. Com o risco de ser pego de ladinho. Sobe no monte de bosta. Pula o muro. Está agora com os sapatos fedidos. Dizem que dá sorte pisar no cocô, né? Nunca testei, não. Não gosto. Passa por aqui pela sala dos servidores. Não encontra ninguém. Procura o seviliante. Está todo mundo em cima, na verdade. Todo mundo no segundo andar. Terceiro andar. Vem um helicópterozinho por ali. Passa. Não encontra ninguém. Não soube leruvante. Pônei maldito, 97. Provavelmente nascido em 97, né? Tem aí os seus 22, 23 anos. Passa o carrinho por ali. Desce o carrinho. Já erra todos os tiros. Como vesga. Como vesga. Como vesga. Como vesga. Todas as balas precisam de uma caixa de munição para cada spray que ele dá. Como erra todos os tiros. Acertou bastante tiro no carrinho. Agora sim, o Red Hunter acaba tomando os tiros no joelho e acaba eliminado pelo pônei maldito que tinha vesgado absolutamente todas as balas. Tem um vagabundinho pela frente. O spray para cima dele acaba derrubado. E o Zog Marksman God derruba o pônei maldito que estava indo muito bem na partida até o momento com sete eliminações. O Zog Marksman God agora está sendo expectado. Ele que está de bulfrogo. A bulfroga que foi ligeiramente mudada. Estava interessante. Estava uma opção interessante como submetralhadora. Apesar de ter uma cadência de tiro menor do que as outras armas. Foi mexida. Não entendo porque a Ravensort mexeu. A bulfroga não é tão popular assim. Estava começando a ficar popular. Agora mexida perdendo um pouquinho do seu poder de abate. Ganhando distância. O que na submetralhadora não é tão importante. E com a Krigona 6 de secundária. Krig 6 uma excelente opção de rifle de longo alcance. E agora ele vai fazendo sua play aqui. O Marksman God. Você pode perceber o quanto ele é agilidoso. O quanto ele se movimenta pelo mapa. Procura opções interessantes para dar o engage nos seus adversários. É um jogador mais tático. É um jogador inteligente. A sua mecânica apurada. Dá para perceber toda a sua destreza. Com o controle, com o mouse e teclado. Vai ali interagindo. Mostra uma sensibilidade bastante alta. Na movimentação ali. Dá para perceber de um lado para o outro. De outro lado para o um. Quase não dá para acompanhar a câmera do jogador. Porque é muito ágil. Muito ágil. Pouco suave. Nas trocações ali. A movimentação extremamente poderosa do nosso jogador. O Marksman God. Dá para acreditar. Dá para acreditar no cara desse, velho? Olha o naipe da criança. Olha o naipe do exótico do modo solo, cara. Tem quatro kills. Dois horas depois. O cara continua parado dentro da casinha. Fazendo uso do seu radar de ataque cardíaco. Dois mil anos depois. Olha que exótico, velho. Os caras do modo solo, bicho. Quatro kills. Só fica no canto da casinha. Opa, opa. Deu match no Tinder. Deu match no Tinder. Apitou por ali. Viu um pontinho. Era o vagabundo que estava passando de carro ao longe. Não vai se mover o OG Marksman's God. Marca por ali. Marcado ao vivo. Agora sim. Tem um kill à vista. Puxa o seu rifle de longa distância. Não consegue a alça de mira. Vai sentar o dedo e eliminar o obeliante. É agora. É agora. É agora, Marksman God. É agora, Marksman God. Errou todos os tiros. Como vesga. Como é horrível. Como é cagão. É um cagão. É um cagão. É um camper cagão. Quem fica escondido do jogo acaba rasgado pelo esquante. Se fudeu, Marksman God. Se fudeu, seu cagão. Se fudeu. Seu horrível. Seu horrível. Se fudeu. Até veio o gato aqui comemorar a morte do Marksman God. Se fudeu, Marksman God. Se fudeu. A vida cobra da Life Snake. Não será hoje que um camper será visto vencendo uma partida. Em verdade, se o esquante está aqui com oito baixas, seria, jovens, esquante. O vencedor desta queda, confira. Na sequência, nós temos 18 vivos ainda, né? Finalmente, um jogador que não fica parado dentro da casinha. Quanto tempo o cara ficou parado dentro da casinha, velho? Cinco minutos da partida, velho. Eu não acredito. Ficou ali, tipo, ah, deixa eu ficar dentro dessa casinha aqui, usando o radar. Que horrível. Você é um horrível, seu horrível. Está se direcionando para o estádio, onde nós sabemos que tem... Como batatas, né? Como cenouras, os players ficam plantados dentro da terra. É como se fosse uma grande plantação de players aí dentro do estádio. Que eles ficam todos enterrados, assim, lá dentro do solo. E aí, você vai regando, vai jogando adubo. E o player, ele fica ali, ele vai crescendo igual uma batata embaixo do chão. É bem legal esse estádio, né? Essa nova atualização aí do Warzone que a Ravensoft criou dentro do estádio. Uma plantação de exploitas, né? De jogadores que ficam ali por baixo do solo, né? Até hoje, está aí. Alô, Ravensoft! Né? Todo pet tem um bug novo. Já viu o vagabundinho passando de triciclo ali, o sprayzinho de galil para cima dele. Toma algumas balas, perde o colete branco. Está protegido ainda no quadrupede. Aí sim, quebra o colete. Está exposto. Desceu por ali, hein? Eu vi que desceu. O Squant puxa para cima dele. Vai dando aquele ruxinho glorioso. Dá uma deslizada. Ele puxa o mouse assim. É um cacuete, né? Já puxa o mouse, já fica meio assim. Uh! Tomou pelas costas. Está piscando o farol! É a munição, inclusive, da Barret. A nossa gloriosa He-Tech é a munição explosiva. É exótico esse rapaz que conseguiu o kill. É o Angry Loop. Seria, jovens Angry Loop, o vencedor dessa queda ou não? O Angry Loop, ele põe um coelhinho no seu, né? No seu Colin Card ali. É exótico. É exótico. Se esconde. Está sentado na viga, hein? Um abate até o momento. Meu Deus do céu. Estamos naquela situação, gente. Olha só o naipe do jogador. Olha o naipe do jogador. É um cagão. Estamos espectadã... Ô, velho. Ô, Speed, põe o nome do... Põe o nome do vídeo de espectador de cagões, por favor. Galera, vocês vão achar exótico aí? Eu vou falar assim. Esse aqui é o espectador de cagões. Olha o naipe do jogador que a gente está vendo. Olha isso. Jesus Christ! Eu não consigo... Eu não consigo... Você entendeu essa grande órgã? É de se entender que existem jogadores com níveis de habilidade diferentes. E que se você não consegue uma trocação muito legal, você queira ficar um pouco mais escondido. Mas aquela jogada não fez o mínimo sentido. Cara, derrubou o adversário, não finalizou, deixou ressuscitar e tomou bala de volta. Mesmo com o adversário sem passar colete, errou todas as balas. É o cúmulo do cúmulo do cúmulo do cúmulo de tipo, não tem noção nenhuma de jogo. Se você é ruim no jogo, tente desenvolver as suas habilidades. Não faça uma dessas porque você acaba passando vergonha. Nem só para as outras pessoas, como no caso aqui. Mas para si mesmo, né? Eu acho, nossa... Tenebroso, né? Tenebroso. Puxa por aqui o QC Hybrid. Seria, jovem. Mamíferos, fãs de jogos. O Hybrid, o nosso vencedor dessa queda, são apenas nove vivos. Eu acredito em Hybrid. Quando o ogro acredita, as coisas acontecem. Quando o ogro acredita, as coisas acontecem. Pegado pela costinha por aqui, o Blue Fênix. Acaba rasgado, já tinha visto por ali, sentiu o cheiro do medo, hein? Sentiu o cheiro. Sentiu o cheiro do camper de dentro da manilha de esgoto. O Hybrid por aqui, pega pela fonte. Mila pela direita, não vê ninguém. Mila pela esquerda, não vê ninguém. A caixinha está por ali. A caixinha geralmente tem vagabundinho. A gente gosta de marcar a caixinha, não gosta? A gente sabe que a caixa está marcada. É sexta safe, já é final de jogo. Seis vivos. Estamos com você, Hybrid. Estamos com você, Hybrid. Passou um vagabundinho por ali, não disparou. É hoje que nós vamos expectar o vencedor dessa queda e é você, Hybrid. Eu estou acreditando. Cinco vivos. Eu acredito, Hybrid. Ô canadense. Você é o escolhido, meu querido. Você é o bom. Você é o brabo. Você, quem vai quebrar essa mandinha, vai fazer com que o pessoal do canal pare de me chamar de exicador. Pare de me chamar de boquinha de cemitério. Pare de me chamar de boquinha de esgoto. De amaldiçoador de players. Vem por aqui o Hybrid. Viu que tinha um vagabundinho escondido por ali. Pegou um carro mais colorido porque ele gosta da pintura. Vai dando o balão. Cinco vivos. Ficar dentro do carro não é a melhor estratégia. Mas também não tem caminhão, né? Eu acho que a galera está acostumada com caminhão. E aí fica achando que tem que andar de carro na última safe. Vagabundinho por aqui atrás do carro. Já viu? Já tem informação do posicionamento. Vai atropelar? Não foi. É o Hybrid jogando de maneira exótica. Tomou uma granada colada no seu carro tentando atropelar, tentando atropelar. Vai. Mais uma vez. Comprou a carta de motorista. Errou todos os atropelamentos. Agora fechou. O vagabundinho dá tiro na janela. Vai acabar morrendo o Hybrid. Não faça isso, Hybrid. Não faça isso, Hybrid. Não faça isso. Eu acredito em você. Eu acredito em você, Hybrid. Porra. Ainda vem o caminhão e passa em cima do corpo. Quem estava por ali era o Pedro Henrique. Foi também eliminado. Só tem três vivos. Me ajuda, Blizzard Activision. Cadê? Me dá imagens. Me dá imagens. Me dá imagens. Quem que estamos infectando? Alô. Tem um ano o jogo que tem esse delay aqui. Me dá imagens. É o Ticlinos. Ticlinos, um motorista de caminhão. Seria Ticlinos o vencedor dessa queda. Apenas três vivos. Eu acredito no motorista de caminhão. Muito mais blindado. Ele que passa atropelando todo mundo. Não vai descer desse caminhão. Vai ter cover infinito. O caminhão indirestrutível. O caminhão em cima do telhado. Agora a nova tática do Warzone. O telhado também populado por caminhões. O Pedro Ibino agora com uma tática diferente. O high ground de caminhão. Viu o vagabundinho por ali? Está no muro. Para o caminhão enviesado. Tem coverzinho. Agora sim. Puxou o seu rifle de assalto. É uma Fara 8.3. O recuo está em dia. Consegue puxar de novo. Está de... Nossa, mas tomou uma rasgada. Ticlinos, se esconda. Não! Ticlinos! Vai fazer seus abdominais, Ticlinos. Levanta, Ticlinos. Levanta. Entra para dentro do caminhão. Sai daí, Ticlinos. Passa a placa de colete. É com você, meu querido. Um contra um, um contra um, Ticlinos. Eu acredito, Ticlinos. Eu acredito, Ticlinos. Vamos, Ticlinos. É você. É você, sua Fara 8.3, sua mira. O vagabundo sabe que você... Não! Vitor! Vitória! Não, Ticlinos. Não, Ticlinos. Levou o ataque a ele para casa. Foi o Rick Leal. Rick Leal, parabéns pela sua vitória, meu querido. Tamo junto. Sai da frente, gato. Vem cá comemorar com o Rick Leal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe. Se inscreva no canal. Live todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram. Beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. É彼o que... 続 o Horns também é um vídeo e não maioria. T amor tempo. Vitor. Eleator. Um Rei TAMLACH. 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 Legenda por Sônia Ruberti